Se você estava sentindo falta dos nossos vídeos semanais Pois é, tem novidade chegando aí O canal está sendo reformulado Mais uma vez E nós teremos uma agenda de postagem dos vídeos, né? Que nós esperamos cumprir É claro, com a ajuda de os colaboradores Com a ajuda da edição É, esses putos Então, nós pretendemos E isso a gente pretende realmente Que os vídeos saiam pelo menos dois vídeos semanais Nossa, hein? Promissor Promissor Na minha conta estava um por semana Mas então, a gente está tentando se organizar Para trazer para vocês mais conteúdo Mais informação O triplo de zoeira E pelo menos cumprir a nossa palavra uma vez na nossa vida Porque está foda desde a história do podcast E nesse formato terão os podplays Houve corte do pessoal Houve corte de pessoal A gente, na crise, a gente teve cortado pessoas E nós pretendemos voltar com o Nerd Video Exatamente O Nerd Video O nosso vlog Da zoeira É agora semanal Antigamente era o nosso vlog trimestral E teremos também os drops com as notícias da semana Resumindo o que saiu na semana E o que a gente acha das notícias que estão fluindo aí no mundo Seja dos games, seja das séries Seja do entretenimento por um todo Então nós esperamos e contamos com a colaboração de vocês Para continuarem assistindo os nossos vídeos Por mais que nós tenhamos decepcionado vocês Durante um bom tempo Pelo menos uns dois vídeos semanais É a nossa ideia Então você sabe que a gente começa devagar e sempre Mas não deixando de postar os vídeos Não esquecemos do que a gente falou sobre vocês Do The Geekest Loser É Mas é porque a gente precisa que o pessoal Realmente tire o nosso nome do Macumba Online Que tá foda Tá ligado? Eu ainda só não comecei a gravar Que eu tive uns problemas de percurso No meio do caminho aí Tá esperando que o Marco ganha mais peso Pra fazer impacto no programa É, tipo isso Tô esperando chegar É aquela história Pode entrar com um esquema Não, vamos fazer a parada Vai dar resultado e tudo Só que o negoci não levou fé Aí tava esperando eu engordar Até chegar no limite de obesidade Do genear, do infarto Da operação bariátrica Sabe qual é? Aí eu fazia a operação Gravava os videozinhos E começava a emagrecer Do nada Show Nossa, que resultado! Mas aí a gente vai A gente vai ver o que A gente vai ver o que a gente consegue até lá E é isso aí galera A gente quer manter o nosso canal E preciso da ajuda de vocês Pra compartilharem sempre os vídeos Quem gosta, quem acompanha Dá o nosso fatídico E generoso like ainda Que vocês gostam Do nosso vídeo Exatamente O pessoal também que acompanha A gente no Facebook Vocês vão estar vendo esse vídeo Nosso Twitter tá paradão Mas se vocês quiserem Vai voltar Exatamente Assim como o Instagram A gente vai começar A postar várias paradas De notícias De coisas que a gente vai Visitar e tal Futuras promoções E sorteios Então é isso A gente reformulou o nosso formato de canal Pra se organizar E poder soltar pelo menos As nossas ideias O nosso cotidiano De zoeiro e tudo mais E essa parada galera Falou? Até o próximo vídeo aí E se prepare Porque vem coisa boa Quer que eu fale mais alguma coisa? Acabou o vídeo, mano Acabou É só isso Acabou Roda a vinheta Saudações galera Na internet Estamos aqui de volta Trazendo pra vocês A melhor notícia Do último tempo Tá zoeira Sempre A zoeira E você se lembra Daquele filme Do nosso amigo Um morto muito louco? É um momento autista Seu Então Na vida real Teve um Cara que morreu Não O tal de Rosário Martínez O cara foi velado De uma forma muito foda Muito foda Você geralmente imagina O pessoal velando O corpo lá E tudo Deitado No caixão O pessoal chorando O cara é um visionário O cara é sinistro É um mestre da zoeira A zoeira póstuma Entendeu? Que pra mim Foi sensacional Pra mim Foi sensacional O cara tinha até um bonezinho Igual o meu Ali ó Tá vendo? Tá vendo? Se você morrer Você usa também o boneco Se eu morrer como? Vai ser na mesa de RPG Tá ligado? Não é como? Eu narrando Eu narrando Tá fudido Aí o pessoal vai estar assim Esperando a mesa E começar Aí eu Então o cara realmente foi velado Numa mesa de poker Como se ele estivesse jogando poker Com os amigos Pois é Se liga na foto aí Não tem como Caramba Mas no final a mesa de poker Tava virando brincadeira do copo Coberta Tabuleiro O índia Tá ligado? O pêndulo A porra toda É muito foda Muito foda É humano Foi em Porto Rico Eu acho que Bizarro Se você no México Tem a festa dos mortos Até Até um pouco a ver Mas sei lá Cara Que troço Extremamente Zoeiro E bizarro Inovador Inovador A palavra é inovador Vamos falar de coisa boa O cara foi enterrado Em grande estilo Outro assunto Interessantíssimo Pra quem Gosta de gritar É sobre a fechadura inteligente O que ela faz? A cervejaria Heineken Marca Uma das cervejas Mais vendidas No mundo Ela fez uma fechadura Que ela leu Código de barras Ao entrar Numa casa Ou num quarto Seja lá o que for Pra você autorizar a pessoa Entra aí Usa aí A porra da maçaria inteligente Seu filho da puta O que você fez com a porta? Botei A fechadura inteligente Uau Então é por isso Que eu só consegui entrar Porque estava segurando Uma Heineken Exatamente Uau Que fechadura animal Então resumindo E explicando melhor Pra vocês entenderem A nossa dramatização Anguesprota Tem verde mesmo O Oscar Manda lá Manda lá Me está alegre Eu estou aguardando O Leonardo DiCaprio Tu está fudido Calma aí Deixa eu fechar a porta Com a fechadura Da Heineken Elas lançaram De graça E aí é isso Fechadura inteligente Nós fizemos isso Na oportunidade Da Heineken Tentar patrocinar o canal Porque a gente gosta Porque a gente gosta de beber cerveja de graça E a gente é inteligente Igual a fechadura E compra Heineken Nossa cara Inteligente igual a fechadura Eu me senti Do caralho Aqui e agora Mano Próxima notícia Próxima Caralhos Fechar Caralhos Por todos os lados Com chaves de ouro Um britânico Só podia ser britânico Britânico que pagaria educadozinho Ele ficou puto da vida E o que ele fez? Reclamou com a prefeitura E não adiantou nada A cidade estava muito esburacada E não adiantou nada E o que ele fez? Saiu desenhando caralhinhos Transportou na cidade Eu quero saber Quem foi que desenhou Caralhinhos É um protesto sensacional Depois do defunto jogador de poker lá Do bagulho lá do cemitério Do satanás Eu acho que É a melhor forma de fazer protesto É fazer o que esse cara fez Os brasileiros podiam fazer isso também O maluco simplesmente Ele pegou todos os buracos da cidade Que tinha E saiu desenhando peru Nos buracos assim Aquela porra Aqui ó Um falo sinistro Alguns gotejando Você não sabia se era gonorréia E deu certo Porque os caras Que eram todos desesperados De porra Desenhar peru no meio da rua Que eles consertaram a porra do buraco E a pessoa ficou tão constrangida Que resolveram consertar aquela merda Podia agora sair desenhando caralho Mesmo em Brasília Né? Saia lá Pegava Desenhava uma porrada de caralhinho Assim Já tá fudendo a porra toda Entendeu? Podia fazer uma tatuagem de um caralho Assim na cara da Dilma Assim ó Bem na boca Assim ó Ela já está toda fudida mesmo Patrocínio da... Patrocínio? Então é isso É a notícia mais espetacular Que eu já li Não E de certa forma Foi eficiente Sensacional O cara simplesmente Usou caralhos Pra obrigar a prefeitura A consertar a cidade O cara usou... Ele fudeu Né? A prefeitura De certa forma Foi uma manifestação singela de arte Uma manifestação singela Vê algumas fotos aí Um protesto silencioso Porém muito eficaz Entendeu? Fudeu com a concorrência Meu Deus do céu E com essa notícia Maravilhosa né Encerramos aqui Encerramos a nossa zoeira De início de ano O nosso Nerd em Vídeo E você vem com mais um vídeo nosso Mas o primeiro de 2016 Que a gente vai largar aí pra vocês Pô Logo de... Na pirotada Vamos plantar Pai esse buraco De vídeo sem... De tempo sem sair vídeo Né? Então pai esse buraco aí Não vamos desenhar peru Na nossa página Ainda nada disso Ainda não Nem você passar isso Toma por Deus Mas você Com certeza dá um like aí Compartilha Deixe seu like Se você gostou do peru Compartilha a porra do vídeo aí Pô bom Entendeu? Movimento LGBT Vai adorar Ué mas não tem nada a ver Pô É só um protesto do cara Lá nos Estados Unidos Pô Os processos voltando Lá no Londres Manchester Eu gosto do podnerd assim Com o processo judicial Batendo na porta Mas só entra com Mas só entra com a Heineken Essa porra E... Eu passo a passo a passo a caminhar